Escolhi a UTAD por vários fatores. Em primeiro lugar, por ter a curiosidade de estudar no interior. Em segundo lugar, porque sempre me falaram muito bem deste campus e da forma acolhedora como a cidade e a academia acolhem os alunos. Em relação ao meu curso de teatro e artes formativas, foi uma coisa que eu sempre gostei desde pequenino e encontrei neste curso uma forma de conjugar tanto o teatro como todas as outras artes. Além disso, é um curso bastante prático e que dá abertura aos alunos para serem autónomos e para crescerem como artistas e como pessoas. Para mim, a UTAD, em três palavras, diria obrigado por tudo aquilo que me fez passar nestes três anos e pelo meu crescimento. Em segundo lugar, digo futuro, porque acho que este curso e a universidade podem ainda crescer muito mais pelo potencial que tem. Em terceiro lugar, acho que diria espírito positivo, porque é uma cidade e uma academia que está sempre alegre, pronta para festejar, pronta para acolher bem os alunos e isso tem muito valor para mim também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.